que Deus havia predito a Samuel. Os filisteus, que eram os inimigos de Israel, atacaram o povo de Deus, e houve uma grande batalha. Os israelitas foram derrotados, e os filhos de Eli, Hophni e Phineas foram mortos. Além disso, os filisteus capturaram a Arca da Aliança e levaram para sua terra. Quando Eli soube da notícia, ele ficou tão abalado que caiu da cadeira e quebrou o pescoço, morrendo aos 98 anos. A nora de Eli, que estava grávida, também entrou em trabalho de parto e morreu ao dar à luz um menino, que foi chamado de Icabu, que significa, foi-se a glória. Foi um dia trágico para Israel, e um cumprimento da palavra de Deus. A glória de Deus havia se afastado de Israel por causa da infidelidade do povo e dos sacerdotes. Mas Deus não havia abandonado seu povo, e ainda tinha um propósito para Samuel. Samuel continuou a servir a Deus no santuário e esperou pelo tempo de Deus. Os filisteus, porém, não se deram bem com a Arca da Aliança. Eles colocaram a Arca no templo de seu Deus Dagon, mas no dia seguinte encontraram a estátua de Dagon caída e quebrada diante da Arca. Eles mudaram a Arca de lugar, mas em todo lugar que a Arca ia, havia pragas e doenças sobre os filisteus. Eles perceberam que a Arca era a causa de seus mares e resolveram devolvê-la aos israelitas junto com ofertas de ouro. O Charca voltou para Israel, mas não para o santuário. Ela ficou na casa de Abinadab, em Kiriath-jearim, por 20 anos. Nesse tempo, Samuel se tornou o líder de Israel e convocou o povo ao arrependimento. Ele disse ao povo que, se quisessem ser libertos dos filisteus, teriam que se voltar para Deus e abandonar os ídolos. O povo ouviu a voz de Samuel e se reuniu em Mispa para jejuar e orar. Samuel ofereceu um sacrifício a Deus e intercedeu pelo povo. Os filisteus, vendo que os israelitas estavam reunidos em Mispa, aproveitaram para atacá-los. Mas Deus lutou por Israel e enviou um grande trovão que espantou os filisteus. Os israelitas os perseguiram e os derrotaram. Samuel não se afastou de Deus, mesmo depois de ungir Davi como rei. Ele continuou a orientar e a repreender Saul quando ele desobedeceu a Deus. Samuel também continuou a profetizar e a ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele fundou uma escola de profetas, que eram homens que recebiam revelações de Deus e as transmitiam ao povo. Samuel foi o primeiro de uma linhagem de profetas que se estendeu até João Batista, o precursor de Jesus. Samuel morreu em uma idade avançada e foi sepultado em sua cidade natal, Hamar. Todo o Israel lamentou a sua morte, pois reconhecia que ele era um homem de Deus, que havia feito grandes coisas por seu povo. Samuel foi um exemplo de fidelidade, obediência, coragem e humildade. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para conduzir Israel nos momentos mais difíceis de sua história. Ele foi um homem que ouviu a voz de Deus e mudou os rumos da história. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.